Olá, eu estou olhando aqui para a bunda da Meganium, olha só que coisa bonita Ela está cutucando o chão No último episódio a gente veio para essa rota super empolgante com muitos motociclistas delinquentes Eita, nós Nesse episódio a gente vai para... Cala a boca A gente vai derrotar, tentar derrotar a... Sabrina Estamos esquecendo uma coisa Ele quer tirar a fotinha Ai meu deus, criaturinha viu, criaturinha de deus Voltamos Voltamos é você que fala Isso mesmo, tem que esperar Olha a nossa fotinha aqui Não, deixa eu ver Nossa Você nem fez a gente fazer as poses Já era Como ficou essa? Ficou assim Nossa Tô meio negão Tô meio negão nessa foto, mas tudo bem Tá Sou né É né Isso é negão Olha a negritude Eu sou meio japa nego Sabe é que muita gente... Muitos orientais acham que eu sou japonês de Okinawa Porque eles são neguinhas Eles pegam muito sol Eles acham que eu sou japonês porque tem os Okinawanas Nossa, chegou muito alto É mano, aqui é... De tantas vezes que a gente vem pra cá né Calma, calma Quem vai botar na frente? O Brotossauro? Eu não lembro quem é o primeiro Quem era o primeiro? Vai com tudo, só vai com tudo Eu sei que tem um Mr. Mime Se eu vou com tudo então o Brotossauro não vai na frente É o Pirumpiun? É o Pirumpiun? Eu acho que é Bom, vamos com tudo de uma vez Saber que você não deveria de novo Saber que você não deveria de novo Bom, mas se eu não é mais tarde você tem que vir né Bom, você não é evidente nem nada também né Sabrina Sato Ela tem uma mega... Um keystone Sabrina Pirumpiun, Mr. Mime Yalakasa Yalakasa Ah, mas agora você está no 47 Ai 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 meu Deus Ai meu... ai 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 Opa A não sei Começou A não sei, aqui deve criticar o Hit né Começou Bom Bom É né Bom Pocó Bom Não entrei nada nisso Não quero capturar um Não quero capturar um É da revive? Lógico Saco peludo É um dos melhores do nosso time Depois do Brotossauro Opa Opa Oto critical? Hum... Por isso que ia ser Só acho que o Brotossauro não tem chance É Oto critical O meganion é muito bom É É critical Opa 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 Será que a Joana é mais rápida? Não Ninguém é mais rápido Só o Edward Opa 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 Vai levar nenhum Hit Tudo bem no jogo Opa 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 Ele é meio burro assim Agora você está com o Synchronize Oxe E você não vai ficar paralisado É então Oxe Vai Ampere Vai Ampere Vai Ampere Vai Ampere Vai Ampere Você consegue Ampere É Eu ia comemorar mas não ia fazer diferença Mas tudo bem Foi bom Ampere Você sempre Você nunca decepciona a gente né Ampere Boa Oxe B ô Tô Boa Digão Boa 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 Eu vejo a Elos Tcharam Grit Tá voltando a sorte Oh não Não vou falar muito cedo Uau Que útil esse ataque Tá aí, ótimo ataque para um Mamoswine Mr. Vice Mr. Mene Mr. Mene Ai ai Mr. Mene Ei, já começou Olha essa carinha do Mr. Mene Um monte de pedófilo Qual a habilidade do Mr. Mene? Eu esqueci Alguma bem boa Ah, tem Soundproof também Ai 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 Nossa, não tirou tanto assim Deve ter alguma Piu, piu, piu Ae, para a Fusion Ah, droga Nossa, o Signal me encontrando Grande coisa Aeee Aeee Quick Claw Eita noice Para Fusion Ai, droga E o gesto de jogo roubando tudo, gain demais Roubando nada, eu sou muito bom Eita noice Eita noice Tira pra caramba É por causa da light screen Ai Tá vivo, tá vivo Ai 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 Pelo menos vai paralisar Mais um telepunch Mais um telepunch Ou o Signal Beam Vai danhar Vai danhar Vai danhar Vai danhar Quase errei o ataque Se eu der crítico Fica bom Tem mais chance Aeee Pelo menos deixa o vermelhinho Ela não vai recuperar mais a vida dele Porque já recuperou Só acabe com ele Ela É um Mistério Mami Fêmea What the hell Tchau Ainda bem que você não é fada ainda Tchararara Vai chegar o papai Ixi Papai 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 O papai Veja o lado bom Pelo menos ela não tem mais pro Restore Eita agora começa Será que eu uso baixo ou fly Sobe e sai Ixi Usa Ou Confused Ray Usa bosta nenhuma Porque você vai morrer antes Quer saber? Será que eu uso Confused Ray? Se eu vou morrer Usa Bight 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 Ha! Eu sei que o Edward vai morrer mesmo Então por isso que eu deixei ele Mas cedo ou mais tarde ele vai morrer então Tchau Edward Milagre vai acontecer Não morra É Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Deixa eu ver saco pelo Tira bastante Tira bastante Tira bastante Tira bastante Tira bastante Tira bastante Ai droga Tem Citrus Berry Eu acho que Ai droga Tem energia bom Ele é versátil Saco peludo Saco peludo Saco peludo Saco peludo Saco peludo Saco peludo Mas os paranauê Calma Vou mandar o pirupeo rapidinho Sabe por que? Que é do burro Sabe por que Daniel? Usa Shadow Ball Não Usa Tá bom Ai 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 Não vai matar Vai tirar nada de Deus Não mata não Não mata não Não tira nada de Deus Essa ideia é crítico É É Boquinha maldita do Daniel Matou Acabou Venceu até que enfim Tá feliz Tá feliz Na verdade Já reviveu o Crobat Não Pra que? Só um bait matado E ai? Pirupeo Agora Tá fortinho É Muito tempo ele ficou forte Aeee Ieee Eu entendi Que que você entendeu? Seu poder Seu poder Seu poder Ele está muito além do que eu imaginei É Talvez ainda não seja possível eu prever totalmente o que o futuro aguarda Ok Você venceu Você venceu a insignia do pântano Você recebeu a insignia do pântano É a insignia do pântano Ah curiosidade inútil pra você joguinho A insignia do pântano era pra ser na verdade do Koga não dela Sim E a do Koga era pra ser o dela Porque é a do alma É a do alma Do Koga Sim Eu sabia Quarenta e oito Eles São tão trouxas que eles erraram Skill swap O que foi a perdição do negócio Do pirum pium dela Oi Bom E ai Josimar No próximo episódio Não Nesse episódio Porque ainda Rolou 10 minutos de episódio Nossa a gente fez isso tão rápido Vamos pra cima né Ai 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 Deixa eu só recuperar meus bichos né Por que né Recuperar seus bichos Minhas bichos Saco man Deixa eu pegar as coisas da minha mãe Go Burberries Que mais Que mais Que mais Que mais Mais um combo Mais combo Berries Tá no plural então ela dá uma de um Chart Berries Que eu não faço ideia do que que seja Eu ainda acho que esse cara parece ser tanto o Masuda Ou esse trainer desse jogo Ou o cabelinho dele Junichi Masuda Coda Cadê os 100 pokémon Nanã Dioguinho É gay Dioguinho É muito gay Então Agora que a gente venceu a Sabrina Falta um 4 O que? Deixa eu mostrar no mapa Porque a enfermeira Joy Tá me segurando aqui Saco peludo Está se sentindo melhor O mapa, tem um caminho para cá e tem um caminho aqui para cá, só que vai para o mesmo lugar, que é para Cerulean. Então vamos para lá. Só que o caminho para cima aqui é mais curto, então vamos lá. Cerulean? Onde eu já ouvi esse nome antes? Hum, não sei. O Izine falou que o Suicune gosta de lugares ao norte, perto da água. Ah, não. Talvez eu esteja falando de Jouto. Ou de Sino, que é no norte. Vai saber, né? Você sabia? Sino foi baseado na região de Hokkaido, do Japão. Olha só. É a região fria. Você sabia? A região de Jouto foi baseada na região de Jouto. Você sabia? Kanto foi baseado na região de Kanto. Muito interessante nessas coisas. Ai, quase caiu. É aí? Ah, não é, mas é... IAAA! IAA! Eu sinto uma sombra sinistra sobre você. Leve isso para mantê-la longe. Tá bom, então. Ela nos dá um item que faz com que pokémons selvagens apareçam menos. Ela está falando da vó dela, que é muito ruim. Ela gosta muito de espíritos do mal e essas coisas. Bom, cada figura é cada figura. Então vamos lá, né? Chegamos em Cerule, olha só. Oba, vamos para o ginásio. Mais um ginásio. Dois ginásios e um episódio. Ae, dois ginásios. Dois ginásios. Dois ginásios. Olha, uma piscina. Ginásio. Mas cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê os treinadores? Cadê todo mundo? Cadê? Só eu agora, então. Agora sou eu. Deixa eu botar um pouquinho. Vai usar todos os seus pokémons de água. Mentira, não tem pokémons de água. Só eu agora. E aí? O que aconteceu, gente? O ginásio faliu. Alguém! 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 Gin. Naseu. Deve ter um cheiro de piscina esse ginásio. Deve ser bom. Eu gosto de cheiro de piscina. Cheiro de croro. Nossa, às vezes me enjou. Às vezes me enjou. Se falar assim. Todo dia. Todo dia, toda noite. Mesmo cheiro. A loja de bicicleta. Opa, tá cheio a bicicleta, hein. Tá, ele falou que abriu uma filial lá em Golden Road. Ah, lá, lá, lá. Tchau. Muito interessante. Joguinho é muito gay. Joguinho é muito gay. E onde será que a Misty está? Hum. A Kengas Khan. Kenga. Sou uma Kenga. Ah, estou tão feliz. O legal é que eu ignorei os bot, né? Mas tudo bem. Eita, nós. Que cena foi essa? Os dois estavam de costas um pro outro. Eita, nós. E o Slowbro? Podemos fazer uma ótima combinação. Slowbro, me mostra um pouco do psíquico. O psíquico do Slowbro bateu forte. Ai. Nossa, eu acho que essa garotinha aqui tinha um Slowpoke. E o Slowpoke não respondia. Ela falava pra ele usar Mega Punch. O Slowpoke ficava tipo, ahn? Eu acho que é a mesma. E evoluiu pra Slowbro. Você está coletando o Insignias do Ginásio de Kanto? Esse carinha falava do que cada Insignia... Esse cara tem muita conversa lá. Ele só falou isso. Ele explicava o que cada Insignia fazia. Coitado do chão da sua casa, hein? Dug, Dug. O quê? O quê? É um Dugitril disfarçado isso? Tem um cara... Muito estranho. Estranho. Muito estranho. Aqui, por aqui. Fala, desgraça. Olha. Ele está falando que tem um lugar lá em cima que as galotas adoram e talvez a Misty esteja lá. Quem é Misty? Elas vão pra encontros. Quem é Misty? Indio, quem é Misty? A Misty está namorando. Não sabe. Tá bom, você não sabe. Acabou com o chip. Tenho certeza que você já pegou. Que chip? Chip da Misty com Ash. Chip da Vivo. Ah, isso aí acabou. Depois que a Serenia chegou aqui. Ô, Pedro, cadê meu chip? Que chip? Não tem chip. Tá, ele está falando que o Maquinia está respondendo. O Serenia e Ash. Agora não tem mais chip. Acabou. Matou todos os outros. Não está no nosso alcance. Não. Joguinho. Joguinho é game. Joguinho. Nossa, sabe o que está acontecendo agora? Não. Dá para ter nos sonhinhos. Novidade, Joguinho. Nossa, até que durou. Opa, durou. Esse é o quinto, não é? Ainda são três horas, Joguinho. Três e cinquenta. Ainda são quase quatro horas. É cedo, gente. A noite é uma criança. Acorda, desgraça. Para de dar uma afungada. Você sempre dorme nas gravações, seu infeliz. Acorda. Senão você vai ser demitido. Tá bom, então. E você vai levar dez centavos aí, tipo, ele. Tá bom. Ah, eu não vou precisar jogar mais Zelda, nem aqui. Ah, não. O contrato é até o final do Zelda. Não. Você vai ser demitido, mas eu vou jogar Zelda. Tá bom, então. Eu abro mão do meu salário, não vou jogar Zelda. Não, você vai jogar. Tá no contrato. Que contrato? Trabalho escravo. O contrato é assim. Você vai ser meu escravo para sempre. Não importa as situações, não importa o lugar que você vai morar. Só um centavo por dia. Joguinho é gay. Para de mandar foto. E eu não mandei nada. É, para de mandar foto, tá especial. Wigelituff, essa cara de bunda do Wigelituff. Cara vesga da W. Alô? Alô? Me fala. É o Antedegamon. Eu gostaria de falar com o Antedegamon. Grambo. O Grambo ainda não é fada. Ai, ai. Ah, o Pokémon que eu não faço ideia por que é fada. O Snubble e o Grambo. Dioguinho, fala por que que eles são fadas. Não entendo, porque a Pokémon é um lixo. Nossa, chorou muito. Dioguinho é... O Dioguinho. Você... Que região você quer que seja baseada a próxima região? Brasil. Brasil mesmo, é isso aí. Eu gostaria de ter uma baseada aqui. E que tipo de Pokémon você acha que teria lá? Macacos. Macacos. Por favor, chega de macacos. Acho que alguns pássaros. Já não basta de Nova. Ah, deixa eu ver. Nossa, daria pra ter uns bem legais. Ia ter um... Se vocês pegassem mais até a Mata Amazônica, né? Porque é... Pombo. Pombo. Pombo tem em qualquer lugar. Já tem o Pidouvi. Daria pra nós nos animais bem legais. Tipo o Jaguar. E quem seriam os lendários? Como seriam os lendários? Eu sei que existe uma fake dex de pokémons do Brasil. Eu já vi a fake dex. E como seriam os lendários? Seria tipo um Kurupira e o Saci? Ah, poderia utilizar uma mula sem cabeça se quer não. Eita, não é. É tipo um cavalo de fogo, sei lá, alguma coisa assim. Mano, e esse é da hora. Baseado no Saci, já tem um pokémon. Quem? E o Wimsicote. Wimsicote? É. Sério? Ele é um pokémon que prega peças. Que voa num tornado. É, mais ou menos, né? Só não parece o Saci, mas... Tem que ser um cara negão, assim, uma perna, assim. O Wimsicote é moreninho. Ele é fada. Ele é uma fadinha. É um menino fada, que nem o Link. Menino fadinha. 1 a 0, hoje. 1 a 0. Só falta ser 7 a 1. É engraçado, toda vez que o número de mortes no jogo tá 7 a 1, o chat começa, Brasil, Brasil, Brasil. Acho que isso vai pra sempre na história, 7 a 1. Pra sempre. E eu estava naquele momento, que orgulho. Não no jogo, eu tava assistindo o jogo. Eu tava jogando. E eu fiz uma aposta. Eu sou o Nerman. Eu fiz uma aposta que o Brasil ia perder e eu ganhei a aposta. Eu e mais, tipo, tinha, sei lá, umas 15 pessoas no lugar. Eu e mais duas pessoas a aposta que o Brasil ia perder. Todo mundo, não, nada é ver, nada é ver. Aí foi o quê? 7 a 1. Um gol atrás do outro. Eu lembro até hoje do jogo. Foi tipo, gol! Nossa. Olha a bola. Gol! Eu lembro que saiu. Foi tipo, bem assim o jogo. Meu pai foi lá pra cozinha pegar um negócio lá pra comer. Aí, gritou gol de novo. Nossa, tá passando replay. Eu falei, não, pai. Eu tive muito assim. Foi tipo, um seguido do outro, os gols. Foi lindo. Gol da Lembora. Aí as pessoas podem falar, é, mas é que o Neymar não tava lá. Tipo, dane-se o Neymar. Não foi porque o Neymar não tava lá. Porque o técnico é podre. Porque o Brasil tiltou. Esse é o famoso tilt. E aí, vocês acham que na próxima Copa do Mundo o Brasil... Não. Finalmente é hexa? Não. Por quê? Vai com o maior... Agora que tá o cheat, ele vai com o maior tipo assim, ah, vai ganhar, mas não vai... Não, não vai... Plum, plum. Plum, plum. Você tá tentando capturar essas Pokélixas aí? Toma, mano. Já que o Dioguinho... Depois de você capturar a gente acaba o episódio. Já que o Dioguinho ama Pokémon de grama... Vamos capturar e dar um nome muito bom pra ele, né? Porque eu já tenho uma ideia, tipo, de nome pro best part. Ótimo. Ótimo. Dioguinho. Dioguinho é muito gay. Muito gay. Muito gay. Vamos lá. Ó o meu nome, hein? Presta atenção no meu nome. Presta atenção no meu nome, hein? O que é esse tema? Não, já, já, já... Próximo episódio. No próximo episódio, Dragon Ball Z. Aêêêê, Sextoy. Por quê? Não sei. Só apareceu alguma coisa, assim. Vamos lá no próximo episódio. Só apareceu alguma coisa. Fala, Jami. Dane-se a sua rapidez. Tchau, gente. Até o próximo episódio. É, sim. Tchau, gente.